Uou! Uou! Yeah, 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 yeah Quando não tenho mais pra onde ir E no meu céu não tem mais estrelas Aonde foi parar a coragem? Eu tô cansado, mas não desisto Mas posso ver uma luz lá no fim Será que alguém ainda olha por mim? Por nós, não me julgue por não ser igual Carrego a verdade aqui no olhar, no olhar Eu só rezo pra ficar bem Eu sei que vai Acredito que vai Fica tudo bem Só rezo pra ficar bem Eu sei que vai Acredito que vai Fica tudo bem, 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 bem Fica tudo bem, 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 bem Só que eu sabe o quanto eu corri E o que fiz pra chegar aqui Foi foda Esse mundo não é mais ver Não, não é Eu não me rendo nem me entrego Não, 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 já, já, já Mas posso ver uma luz lá no fim Será que alguém ainda olha por mim? Não, 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 já, 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 já Acredito que vai ficar tudo bem Só quero ser o que eu sou Só quero não ter que ir em ti Pois ainda não encontrei O que eu procuro, ei Só quero ser o que eu sou Só quero não ter que ir em ti Pois ainda não encontrei Ainda não encontrei Eu só tenho que ficar Acredito que vai ficar tudo bem Eu só rezo pra ficar bem Eu sei, eu sei e não acredito Vamos lá! Eu só rezo pra ficar bem Eu sei que vai Acredito que vai ficar tudo bem Eu só rezo pra ficar bem Eu sei, eu sei e só acredito que vai ficar tudo bem